Desafio Ilha Nublar Objetivo, você desafia a conquistar substância da estabilização da ilha o mais rápido possível Beleza, fracasso, ficar com saldo negativo por mais de 3 minutos resulta em um fracasso Bom meus queridos amigos, voltamos aqui com Jurassic World Evolution No modo arcade, vocês pediram, eu voltei com o modo jurássico A gente fez o modo fácil, para quem quer ver nos episódios anteriores Agora a gente vai para o modo jurássico, deve ser bem difícil O modo jurássico é tipo very hard Lembrando sempre, para você que é novo no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos Se inscreve no canal, já se inscreve no canal e aciona o sininho de notificações Se inscreve, aciona o sininho, é nóis Então vamos lá, vamos começar essa batalha imortal aqui da era jurássica Cara, é que como a gente tem pouco dinheiro, eu fico com medo de ficar gastando essas coisas assim Eu preciso limpar isso, não tem como Deixa eu tirar um pouco dessa água aqui Se não, eu não vou conseguir construir, aí vai dar ruim Receita das atrações 25 mil Cara, vamos por partes, tá? Vamos por partes, por partes, cara Por partes, vai dar tudo certo Tudo certinho, vamos fazer um negócio bonitinho Vamos fazer assim Legal que temos... Caraca, mano, a gente está sem nada Pelo visto, a energia acabou pra você E isso não é nada bom Não é nada bom mesmo, cara Não tem nada, absolutamente nada, cara Olha isso aqui Nada, cara Muito diferente do modo fácil, cara No modo fácil você começa, tem tudo, cara Você pegar... Nossa, que bosta, hein É, a estação elétrica é pequena que a gente tem ainda Vamos fazer o que é nóis, hein Cara, vou colocar aqui no cantinho Eu gosto de... Eu gosto de não ocupar tanto espaço E a gente aproveita o espaço Deixa eu colocar aqui Para trás Vamos colocar um caminho Vamos levar essa árvore aqui primeiro Vamos lá, fazer o parque perfeito Vou colocar assim, ó Um negócio legal Pronto A gente fez aqui o... A M base de energia elétrica aqui Suave, está fazendo lá Vamos lá O que nós temos que fazer? Cara, eu vou colocar... Cara, que bugado, hein Vamos colocar o centro de operações Centro de expedições Só que essas partes aqui Só que essas partes aqui Eu não vou colocar nada ali perto Porque ali naquele início ali Eu quero colocar um monte de loja Esse é o meu objetivo no início, entendeu? Colocar várias lojas Aí todo mundo fica feliz Aí todo mundo fica feliz Fica feliz Fica feliz Fica feliz Nós ficamos felizes Vou colocar mais um monte de operação Centro de fósseis Pelo que parece Aqui a gente vai Entrar naquela parte lá De pesquisa de novo, né? Provavelmente não deve ter nada Liberado pra gente pegar Então... É... Isso aí Vou colocar... A linha aqui Que tá no... Eu vou... Eu não quero ocupar espaço nenhum Naquela parte ali, ó Aquela parte do lado ali Eu quero colocar tudo pra cá Tudo pra cá Tudo pra cá Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Vou colocar isso daqui Pra cá também Deixa eu fazer um... Beleza Ficou feio? Não ficou feio não Ficou dado ali Ficou legal Tá construindo aqui ainda Suave Energia deixa assim Visitantes Centro de operações Cara, a gente precisa de guarda florestal Centro da UC Ou na verdade não Pera aí, cara Vamos com calma Aqui dá pra gente colocar alguma coisa Vamos colocar pelo menos um dino, cara Qualquer dino Só pra iniciar Como a gente tem pouco dinheiro Pra depois não dar ruim Melhor Tentar deixar mais ou menos reto Oh Deus Falei mais ou menos reto Vamos dar um pouco mais pra cá Não precisa ser muito grande Ae, a praguinha tá latindo Música Vamos lá VM involução L grá Não, cara. Ai, Deus. Ai. Bebeza. Feito. Bem simples, tá? Eu quero fazer isso daqui porque essa parte aqui, mano, pra quem sabe, é muito cara. Esse... Essa partezinha aqui. Só ficou com 749 mil, tá vendo? A gente tem que... Agora temos que trazer um dinossauro aí pra ele... É... Servir com uma atração, pra gente começar a ter lucro, cara, com alguma coisa. Senão... Vai dar ruim. Vou levar isso daqui. Pera aí. Pode ser caturvado assim mesmo. Mais pra cá. Beleza. Vamos pra lá agora. Quietinho ali, ó. Aê. Garotão. Fechou. Vou colocar um observatório aqui. Deixa eu ver como se fosse um observatório. Quantos? O sol vai. O sol vai, né? Como se desse pra colocar mais. Sendo que tá sem energia. Agora tá. Agora... Agora ferrou. Excavação. Tá. Chega de gastar dinheiro. Gastamos muito. Mapa de expedição. Cara, não tenho nada. Nada. Caraca, hein, moleque. Aí fica difícil, né? Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro. É possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos. E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão. Olha aí o Cable de Finch. Cable de Cabote Finch. Ah, 469 mil. Descavação ao caminho. Tem quase 30 minutos. Tem que conectar o caminho. Cara, a gente está com pouco dinheiro. Pelo menos está chegando gente já. Espero que... ...entraga um pouco de lucro. Tem gente vindo aí. Só que a gente não tem nada, cara. Por isso que é Jurassic, mano. A gente começa do zero, literalmente. Não tem nada. Nada, 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 nada. Tem dinossauro, não tem nada. Chegou alguém? Chegou, cara. Vem alguém, mano. Tem pessoas aí, vai. Tá difícil, hein. Só tá diminuindo só a minha receita. Vou postar na... ...cavação, cara. Porque às vezes não é só fóssil que vem, entendeu? Vem... ...chumper louco. Vem... ...tem a âmbar também. A gente pode vender. Espero que venha, né. Porque se não vier, lascou. Se não vier também, a gente pega e vende tudo, cara. Nosso tiro tem que ir embora rápido. Não sei porquê. Eu preciso de uma atração, cara. Qualquer dino. Qualquer dino, cara. Qualquer dinozinho aqui. Vem com o dino. Vou colocar um aqui. Se não... Se não, se não. Aqui, ó. Você que tava vindo alguém? Não tem nada. Tem ninguém. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém. Vamos, meu querido. Eu não tenho muita coisa pra fazer agora. Nem me dá dinheiro. Não me dá dinheiro. Não me dá 24%. Minha cachorra é uma maravilha latina. Tô me tornando pra base. No final, vai subir bastante. 24. 4 1B Pocaro que já tem né, Traceratops Traceratops, urge Traceratops 42% Isso vai acontecer com Pocaro Pocaro, sério mesmo mano Ninguém é pra vir aqui Como é que tá assim? Operacional Tem nada aqui, nem alimentador eu tenho esse negócio Coloquei guarda florestal, não coloquei nada Eu preciso primeiro de atração Senão eu não consigo criar nada Início difícil hein É, receita que só tá caindo, despesas Tem mais lucro por minuto Preciso nem vender essa lachonete Uma aqui Loja de souvenir Lachonete, acho que eu vou vender a lachonete hein Ou não Nossas despesas estão caindo cara Quanto mais coisa que a gente tem pra pagar aqui ó Mais despesas tem Acho que é exótico Tô ligado que Amber sobe bastante isso aqui Tô ligado que Amber sobe bastante isso aqui Ah, meu Deus Não pense assim Deixa eu tentar arrumar um pouco esse canteiro. Vai, cara, que a gente fica arrumando. Genoma viável, quanto que é pra tirar esse genoma daí? 230 mil, muito bom. O contrato foi concluído. Vamos lá. Opa, terminou o contrato. Dinheiro. Colocar aqui. Mano, eu não seguro que você vai. Este contrato parece importante e digno de consideração. Opa, aí agora tá pressando. Opa. 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 Deixa eu terminar de fazer a pesquisa aqui que a gente já tenta liberar mais. Deixa eu pesquisar mais dinos. Ceratops. Edmontossauro. Eu queria aquele pequenininho. Não sei se é o Edmontossauro, cada um lembrando. Opa. 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 Tem que ter o dinossauro ou não, porque eu tô com medo. Acho que não dá pra fazer nada. 36 mil a gente tem, cara. E com despesa ainda vindo. Tem essa área gigante, cara. Quem curte, mano, ele é nublar, cara. Olha isso, mano. É muito boa. É grande pra caramba e dá pra colocar muito dino, tá? Esse espaço que eu fiz aqui eu acho que eu fiz até muito grande. Gente, como a gente não tem dinheiro, se errar eu não posso arrumar, então eu já fiz um desse tamanho aqui, entendeu? Pra, sei lá, garantir. É melhor ter herbívoros, eu acho, de início, porque não dá muita treta, entendeu? Não dá muito problema, então acho melhor ter herbívoros. Tô ligado aqui que a nossa despesa também tá aumentando pra caramba, né, cara? 21 mil e continua descendo. Tá voltando aqui o negócio, eu acho que eu vou vender os fósseis. Se vier, deixa eu ver. Opa, graças a Deus. Ah, é esse dino aqui, mano. Vou vender. Pera aí, cara. Vou vender. Não vou fazer besteira, não, cara. Vou pegar esse Estrutil Mino aqui. Vamos, garotinha, sobreviva. Esse serato eu preciso que só um só já garante, já eu preciso de mais nenhum outro dino com ele. Se tem dinossauro, eu preciso de mais de um junto, se não é, dá problema. Então um só eu sei que ele vai ficar tranquilo, já ele não tem problema com isso, ficar sozinho. Vamos, queridão. Vamos, 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 vamos. Eu aqui, brisando aqui pelo meio do mapa. Vamos, 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 vamos. Eu aqui, brisando aqui pelo meio do mapa. Tem atração então, né? Se não tiver atração, não é um parque dinossauro, então ninguém vem. Beleza. Ae, já começamos com as estrelinhas, já. Todo o dinheirinho. Pelo que estou vendo, você desenvolveu um Triceratops. Pode ser bonitinho agora, mas essa fofura só vai durar cerca de uma semana. Saco. Uma semaninha, mano. Vamos fazer essa porta. Espaço pra ele, tá muito grande, né? Triceratops não precisa de muito espaço. Ó, o campo dele tá gigante. Tá bom. Inspirações, não posso colocar nada ainda. Preciso de centro de expedição. Ah, não. Preciso de centro. Posto de guarda florestal. Centro de pesquisa. Tô precisando. Tô precisando. Ó, já tem gente. Um pouco mais tempo. Tá aumentando a receita. Tá aumentando um pouco, né? Se você despediu. 59. Tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando. Vem um pouquinho. Devagar, eu tô ligando. Lanchonete. Vamos colocar lanchonete de novo. E assim, é gasto pra gente reparar. É, mas... Não espome, né? Então a gente ganha dinheiro. Opa! Pedrinha pra vender. Pra ir DNA. Vou vender o DNA. Não era esse que eu queria. Quero esse daqui. Triceratops não. Quero esse daqui, ó. O Chumino. Esse daqui pra... Pra colocar no campo é 20 mil. Bem pouco, mano. Bem baratinho mesmo. Aí dá pra gente ter uma maior variedade. Tem ele, tem os rassolinhos lá e tal. Será que fica legal. Termino de construir isso daqui logo. Tem um pernilongo. Que cheira de saco aqui, cara. Cê não tá ligado. Tem um pernilonguinho aqui do mapa. Tô lembrando sempre aí pra você que é novo no canal, cara. Cê tá ligado. Já se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo, tá? Compartilha pros seus amigos aí. E aciona o sininho de notificações, cara. Aciona o sininho de notificações. Se não o YouTube parar de notificar você dos vídeos, tá? E dá o like no vídeo. E também ele vai parar de notificar você dos vídeos. Porque ele toma como base o like. Você dá o dislike. Você dá, não sei. Pra você receber notificações do vídeo ou não. Dá um pouco mais like. Vai ver que cê tá gostando. Pô. Vamo notificar ele. Ou lançou o vídeo novo e tal. A frequência que você assiste também em Poesia, tá, cara? Só dá uns like aqui que a gente fica tão feliz. E é nóis. Mano, eu preciso fazer o centro de pesquisa. O valor aqui já aumentou bastante. É, bastante. 165 mil. Mapa de expedição. Novamente. 31 minis. Já falei por quê? Porque ele é barato, cara. Barato. 20 mil. Pouca coisa, né tiozão. Vai durar uma semana, né? Uma semaninha só. Agora os fechados, cara. Acabou de acordar. Preciso colocar, cara. Quero fazer um negócio comprido aqui, ó. Bem... Bem longe. Colocar... É... Vários negócinhos. Eu acho que... Cara, ia ser melhor. Antes de a gente colocasse... Eu ia colocar uma estrada... Assim, cara. Colocar uma estrada... Assim. É que eu não gosto dessa... Essa parte aqui, assim. Essa cor. Mas eu acho que ia ficar legal, não ia? As vias principais de uma cor... Deixa eu tentar fazer. Vamos mudar isso daqui agora rapidinho, vai. Coisa de louco agora mesmo não. Que doido, hein? Construindo? Pelo que? Pelo que isso? Construindo. Construindo. Oxê! Tá destruindo pelo quê? Tem nada destruindo. Construindo. Construindo. Mano. Cara, espera aí. Agora não tá destruindo, né? O cara não. Saca, hein, mano? Os caras... Gostam de tirar, né? Hum... Destruindo. Que brisa, né, mano? Não. Não entendi por que isso. Ah, beleza. Vamos recolocar aqui os negócios que a gente tem que colocar. De volta o fio. Pronto. Militantes. Colocar de volta daqui. Obstruindo. Obstruindo. Do porquê o obstruído a gente vai ficar com essa dúvida aí. Porque não sabemos. Não sei. Não sabe. Vou ficar do lado dele. Tem o melhor controle. Beleza. Como prova da confiança em seu sucesso, a Fundação Hammonds assumirá uma parte da sua renda. Legal, cara. A quantia que a Fundação leva aumentará com o desempenho do seu parque. Legal, cara. Pode levar tudo, né, mano? Tranquilo. Ah, tomar banho. De boa, né? Pô. Tá tirando. Tem que estar nozinho eu tenho. Mas nem pra enviar a expedição pra vocês verem. Tem que terminar essa daqui logo. Eu vou colocar aqui. Não faz mais nada. Não dá mais nada não. Eu quero arrumar isso daqui. Depois eu arrumo. Vou colocar essa parte aqui. Não aqui. Mas pra lá. Talvez isso, mano. Vai dar... Ah, não tem. Pega assim. A energia elétrica é algo que simplesmente não podemos ignorar no funcionamento do parque. Sem energia, ficamos... Bem... Impotentes. É. Aqui ela, cara. Bom, tá aí. Tá funcionando. Temos uns chusões daqui daqui a pouco. Um sai. Um sty. Um stuccio mino. Tem que estar minha deslocada. E tem a fossa de um carnívoro numa expedição. É a próxima missão que eu vou fazer aqui. A pesquisa que eu vou fazer vai ser com essa, porque a gente vai ver um valor aí. Tem um carnautado, tem um seratossauro Melhor, porque a gente tem mais variedade Tem outro pra liberar também Beleza Expedição? Seratossauro? Cadê o seratossauro? 75 mil Daqui a pouco a gente bate em 75 mil Vai ficar tudo bem É 8 de 10 Isso aqui que vai dar problema só Reserva de alimento, preciso de um posto de guarda florestal pra reabastecer Estiloso Estiloso, oi? Tem até o logo do Jurassic Park aí Bem mais bonitinho Vou colocar como via principal essas partes aqui Indo pra lá Essas daqui como secundárias Vai ficar legal Depois eu tenho que organizar melhor Mas como falei pra vocês A gente tá sem muito dinheiro agora Seratossauro, pronto a gente vai achar um posto de carnívoro Provavelmente a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro Vamos com duas espécies já 13 mil, tá aumentando Variedade de dinossauros, lógico que tá ruim Segurança alta, não tem nada pra também preservar O gerenciamento responsável dos nossos animais É tão importante quanto a criação de um ambiente seguro para os visitantes Valeu 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 aí, valeu Valeu Tá indo Valeu Vou deixar aqui Preciso fazer guarda florestal Quanto que tá o guarda florestal Guarda florestal, falta uns cento mil Caro hein Caro garotão, tá caro Pesado, tá fechado Mané fazer o que Aê Ganhamos 161 mil aí Você tem talento Mas já sabe disso De qualquer forma Bom trabalho ao concluir essa missão Valeu meu querido Só que 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 nós vamos fazer agora Esta oportunidade é boa demais pra deixar passar Então não deixe Vamos bater 400 mil Não adianta ter um monte de dinossauros sem poder cuidar né Depois vai dar mais ruim ainda Porque o bicho morre, aí sim que lascou Aí sim lasca Tá pouquinho 282 Não vou nem mandar a expedição Primeiro quero colocar um posto de guarda florestal Conclua expedições Duas expedições Receita, fotografe Um dinossauro comendo E um alimentador Tá cara, preciso de um posto de guarda florestal Fazemos isso Vamos passar Essa área também tá cheio de árvore Vamos garotinho, vamos Mano, complicada hein A última que a gente fez de modo fácil veio com 10 milhões Pra gente usar 10 milhões, até mais Agora o ataque não faz nada Pô, os guarda florestal Saco hein Pera que a gente tem ataque burrado Passa? Passa né 20 mil 20 mil Continuinho 6 mil 6 mil Ainda tá quase Vou colocar uma outra base aqui Vou colocar uma outra base aqui Se eu vim dessa ou muito se eu vim dessa aqui ó Ela não vai pegar lá Ou vai Meu Deus Estou percebendo que eu sou muito doido né Ah Ah, estou sem dinheiro Ah tá, estou sem dinheiro Ah cara, que legal Legal cara Legal Legal Acabei de ficar Ai ai Deus meu viu Falei mano, eu só faço besteira aqui Conecta aí Ah, estou destruído É, mas deu certo Ah, estou destruído É, mas deu certo Acertou aqui, pegou Alcançou né Alcançou né Bom, preciso tirar uma foto de um dinossauro no alimentador Que legal Que legal Recebendo previsão de tempestade atualizada Cara, tem uma tempestade aí mano Desculpa, mas já era Obrigado Meu Deus Avaliando as condições Avaliando as condições Para capturar Capturar o que? Ah, que bichinha Penalidade por repetição de espécie Nossa cara, eu tomo penalidade ainda por repetir espécie Sacanagem hein Não, não vou relá-la assim não Não, não vou relá-la assim não Não, não vou relá-la assim não Não, não vai Opa Pô, meu Deus Esse é 7x6 Que beleza Eu quero tirar foto aqui do dinossauro Só pôr meio aqui Não vem Vai lá cara Vai lá cara Vai lá cara Vai lá mano Relaxa, meu Deus Você vai comer ali Vai lá cara As condições climáticas estão se estabilizando Legal Bom cara Ele não vai Ele não tá querendo ir mano Ele tá sem vontade aí Bom meus queridos A gente vai fazendo um vídeo por aqui Tá cara A gente vai se vendo aí No próximo vídeo Beleza? Se vocês quiserem Óbvio que eu já falei Coloca nos comentários Manda no Instagram Direct Cara, eu vou ver tudo cara Se vocês quiserem É só mandar pra mim Que eu vou tá continuando A gente termina o modo Jurassic Como a gente fez no modo fácil Vai comer cara Bom, meus queridos Um abraço Obrigado, valeu nóis Tchau 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 Tchau